Aventureiros Kids Parabéns pra você, que a Cuca vem pegar! Olá, galerinha! Hoje é o aniversário da nossa amiguinha Cuca! Então, eu vou atrás daquelas crianças pra saber se a gente vai fazer um bolo surpresa pra ela! E não podemos esquecer de cantar o parabéns pra ela! Estou contando com vocês, viu? Olha! Lá vem as crianças! Legal! Ei, crianças! Venham cá! Estou precisando da ajuda de vocês! Nem pensar, boi! Você pensa que eu não sei? Você vai querer que a gente vá dormir! Não, não, não! Não é isso, não! É que hoje é o aniversário da nossa amiguinha Cuca! Vamos fazer um bolinho pra ela! Que tal, hein? Que boa ideia, boi! Pode contar com a gente! É, boizinho! Pode contar com a gente! Contar com a gente, boi! Minutos depois Pronto! Agora é só chamá-la! Cuca! Cadê você? Oi! Quem está me chamando? Ai, não acredito! Feliz aniversário, Cuca! E muitas felicidades! Vamos lá! Um, dois, três! Vamos lá, amiguinhos! Vamos cantar um parabéns para a nossa amiguinha Cuca! Parabéns para você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É, big! 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 É hora! É, hora! É, hora! É, hora! É, hora! Rá, tí, bom! Cuco! 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 Chegou a hora de apagar a braninha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Eviva! Parabéns, aniversariante! Obrigada! Oi, garia, tô gostando de peixote Se você gostou, então se inscreva no canal E dê um like! Tchau! Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Tavi E da Max Kids Aventureiros Kids Tavi